Bola rolada para o Juan, fez o cruzamento, olha o toque de cabeça do Robina! GOOOOOOOL! O do Flamengo! GOOOOOOOL! Obina número 18! Jogada ensaiada na cobrança de volta! O Juan ficou com a jogada toda a sua frente, com a visão toda aberta! E o cruzamento na cabeça de Obino Xodó, da nação rubro-negra! Gol de Obino, o primeiro dele no brasileiro! Francisco Alex bateu para o gol! GOOOOOOOL! O do esporte! Francisco Alex, número 10! O chute saiu de fora da área, o pique da bola enganando o Bruno! Francisco Alex com o montinho artilheiro de coadjuvante! Ele comemora muito, chegou no Recife! Cleberson recebeu de fora da área, que linda bola para o Juan! A chance do gol da vitória, Juan para o Obina! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!!!! G��도 do Flamengo!! Gol de letra de Obina De Cleverson pra Juan e o toque do Obina lindo O Flamengo faz o segundo Em cima da hora, Obina de novo Tá caindo uma invencibilidade de 22 jogos do Esporte Recife E o Flamengo assume a ponta do Campeonato Brasileiro de vez Com 19 pontos, 2 para o Flamengo 1 para o Esporte